O que vai fazer melhor, que vai aderir a nota do júri Será o cachorro do braço do corpo, o cachorro do viúvo Nota O cachorro do lara, no lara, no lara, no lara Aqui, no lara, no lara A sete e vinte e quatro Agora se diz, ó O tal do tanque, é o cão de guarda do nosso tanque Olhe em dois mil e dez, o que ele emprestou Olha aí pra galera Põe a prova aí, meu Direto a prova, tá lá no final Olha a impressora Então eu tenho que colocar a prova que ele Não tem?